Oiê! Hoje é dia de picape Maverick, essa raça forte da Ford. Estou aqui no lançamento. Para vocês terem ideia, só tem uma versão. Então, assim, simplificou a nossa vida e agora eu mostro para vocês tudinho. Tem um shape bem invocadão, tá vendo? Quadradona. Essa frente também, né? Segue uma linha mais linear. O farol é LED. A gente tem as rodas pretas. Isso já é da versão. O pneu também, que é o intermediário, também é da versão. Ali você está vendo o estribo. O estribo é um acessório, porque essa picape tem alguns acessórios, mas basicamente é a única versão. Então, isso é incrível, né? Como eu falei, simplifica, facilita a vida. E olha assim a lateral dela, como ela ficou. Ficou bem, bem invocadona. Como ela tem a pegada para todas as tribos, ela não vem, né? Com aquele acabamento mais plástico na lateral. E eu confesso que eu gosto em picape. Eu acho que dá uma finalização aí. O farol, como eu falei, não é LED, mas a gente tem aí um farol... Lembra um pouquinho do Bronco, né? Você vê que ela tem esse shape bastante quadrado. Aliás, o motor também é o mesmo. É o 2.0 EcoBoost, que vem equipado no Bronco Sport. Olha que legal que temos aqui, hein? Vocês vão lembrar do Fusion. Então, aquela senha que você pode pôr na porta. Além disso, a chave é presencial. E eu também consigo acionar, né? Abrir o carro com a chave. Aqui é a chave, ó. Partida no botão. A gente tem um volante multifuncional. Detalhe, esse couro, ele é bem fininho. É aquele couro gostoso que não pega a mão aqui, nem na costura, né? Porque normalmente tem carro que acaba pegando. Esse não. Você vê o painel, que é aquele painel bem tradicional já da Ford. A gente tem uma parte mais analógica, o centro mais digital. Indo, né, para a central multimídia, a gente encontra também aquela central multimídia com os gráficos mais antigos. O que eu acho que deveria vir realmente com alguma coisa, um visual, um design um pouquinho mais moderno. Apesar dela ser realmente um gráfico antigo, ó. Eu tô tocando aqui e tá indo bem rápido, tá vendo? Tô tocando qualquer coisa, por isso que eu só testar para vocês mesmo. Aqui você tem os comandos rápidos do ar-condicionado, ele é dual zone. Mais abaixo a gente tem uma USB e uma USB-C. E aqui, a janelinha, né, que eu comecei o vídeo para vocês. Então, quando eu aciono, abre a janelinha traseira, que eu achei o máximo. Eu achei muito fofinha. Que da hora! E uma tomadinha 12 volts. Aqui a gente tem o carregador do celular por indução, vários portas-objetos, dois porta-copos, o câmbio de oito marchas. Aqui a gente tem o freio de mão eletrônico, aqui o coraçãozinho que muda cinco modos de condução, controle de tração que eu consigo desligar, auto-hold, aqui o auxiliar descida em rampa e o start-stop. Então, todo o comando fica aqui. Mais abaixo a gente tem mais uns portas-objetos e um grande porta-objetos que fica embaixo do apoio de braços, combinando com o couro do banco. Já no painel a gente conta com vários acabamentos, né? Você vê aqui uma diferença de cores. Tem um cobre aqui, um plástico preto, um cinza, um acabamento diferente. E a textura também. Esse plástico tem uma textura diferente, essa aqui é textura um pouco mais lisa. Essa tem umas ranhuras com os parafusos. Esses parafusos também tem na porta, é muito interessante. E aqui mais abaixo, quando entra o porta-luvas, ele é já um plástico liso, mais comum. E o porta-luvas desse macio, que tem um amortecedor, olha que legal. E aquele parafuso que eu falei na porta, olha o detalhe da lateral. Me lembra o Defender que a gente testou esses dias atrás aí para o canal. Como é versão única, todo o acabamento que você está vendo aqui, do banco, vem com ele. Olha que lindo, ele tem esse detalhe em couro marrom, um tipo de cinza, não é um preto, não. É um cinza, não sei se vocês conseguem perceber. E segue toda a linha do carro. Tanto que esse marrom, ele fica ali nos compartimentos aqui do console. Ele aparece aqui. Você vê que tem um trabalho, um detalhe bastante curioso. E outra coisa que eu gosto muito, que a gente vai mexer no banco para mostrar para vocês, é esse tipo de borracha de tapete. Ela é bem grossa. Quando você vai fazer um off-road ou coisa assim, vai brincar, fica bem fácil de limpar. E antes da gente ir para o banco traseiro, olha só. Esse tapete tem a trava. Aquela trava que a gente fala tanto, né, que eu gosto, não deixa o tapete se movimentar, que é seguro. E esse banco, ele é um banco elétrico. O que não acontece com o banco do passageiro dianteiro, tá? Só esse mesmo do motorista. Já no banco traseiro, é muito fácil entrar e sair do Maverick, e sendo que o teto, ele é bem reto e amplo. Então, dá uma sensação um pouquinho mais espaçosa mesmo, aqui no banco traseiro, e não tão caustrofóbica, né? Que a gente tem em algumas picapes desse porte. Outra coisa que eu percebi, a gente sobra aqui, ó, quatro dedos, eu tenho 1,73m, o banco da frente tá regulado pra mim, então é um espaço bom. Mas, a gente acaba sofrendo, sim, com a inclinação do encosto, que não é uma inclinação muito grande, até para melhorar, né, o espaço traseiro da caçamba. Aqui a gente tem um apoio de braço com dois porta-copos. Aqui na frente a gente tem uma saída USB e uma USB-C, faltou a saída do ar-condicionado. E também um suporte bastante interessante, que é feito em 3D, pra aumentar aqui mais um suporte de copo, garrafa, ó, que você encaixa exatamente aqui. Deixa eu ver se eu vou saber encaixar. Facinho. Prontinho. No banco traseiro segue a linha dianteira, inclusive as laterais de porta também, é um acabamento igual. E aqui você tem aquela coisinha mágica, né, que a americana adora fazer, compartimento. Então, você tem um compartimento que tem um acabamento plástico, onde você pode pôr alguma coisa molhada. Não tem um dreno, mas é muito prático pra colocar coisas. Aqui essas divisórias e aquela caixinha, ele é tudo em 3D, feito em 3D, e você pode pôr como um acessório. Isso não vem com o carro, é um acessório, mas é bastante simpático. Achei bem legal esse compartimento. Na traseira a gente tem a capota elétrica, que é um acessório. A tampa, ela desce macio com o amortecedor também, que é um acessório. Tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui é um acessório. Essas caixas são acessório e o estribo também é um acessório. A Ford ainda não nos divulgou qual a capacidade em litros da caçamba, mas a ficha técnica tá aí embaixo pra vocês verem. Então, basicamente, o que vem na versão, né, original, sem esses acessórios, a caçamba ou o protetor de caçamba. A picape é bastante versátil, mas a gente realmente precisaria testar, né, na prática, esse off-road, esses 5 modos de condução. E aqui no estúdio da Ford eles também fizeram uma coisa bem interessante, trocando esse fundo de diversas formas. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da picape na versão original, que é a versão que vem realmente pronta pra vocês. Vem cá. Ela já vem até suja, tá? Mas a sujeira não vem quando você tira da fábrica. Percebe que não tem o estribo, ó, lateral. Na traseira é aquilo que eu falei pra vocês. Não tem o Santo Antônio. Então a gente não tem aquela parte do Santo Antônio aqui vindo. Não tem a capota elétrica. Deixa eu abrir pra gente dar uma olhada. É tranquilo abrir, dá uma checada na capacidade. O que tem interessante são os ganchos, né. Tem vários ganchos aqui, que pra quem usa pra trabalho ou no dia a dia precisa. Então tem ali embaixo, tem vários, realmente vários ganchos. E na lateral um porta-objetos dos dois lados. O que a gente realmente precisa saber, ó, é colocar em prática, em teste, a picape. E ver se esse motor 2.0 EcoBoost e esse câmbio de oito velocidades, oito marchas, se dá bem com esse novo shape do Maverick. Eu gostei bastante, foi a primeira impressão. Mas a impressão mesmo que a gente precisa ter é no uso, no dia a dia. E logo, logo eu volto com vocês com mais informação. De preço, capacidade em litros de caçamba, de reboque, várias coisas aí que a montadora ainda não abriu pra gente. Espero que até o final da edição deste vídeo a gente tenha as informações. E se tiver, tá na ficha aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Então se você ficou comigo até agora, ó, dedo no like, sem preguiça. Beijos, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho